E não tem também aquele problema quando você tá numa escola cheia de vagabundo, quando todo mundo é muito burro, eles não zoam que você é mais inteligente, que você fala melhor. Você era como se fosse um nerd. É, eu era meio nerdão. Porque você já... Quando que foi? Eu vi também lá que você assumiu a sua orientação sexual e na escola não. Não, não. Mas lá você já... Eu não sei. Aí você que fala, você já nasceu, descobriu... Ah, essa discussão é boa. Essa é ótima. Eu diria que eu tive duas fases ali na escola. A primeira é que eu era um nerd, mas não um nerd, porque eu não tinha boas notas. Eu tinha umas 5, uns 6, uns 7 ali. Aí quando eu tive essa virada no ensino médio, que eu comecei a estudar pra valer mesmo, aí a coisa meio que mudou, porque a galera do fundão, ela passou a me ver como um nerd respeitado. Então, tipo, pô, esse cara aí, ele pode ajudar a gente. Então, eu passei a dar uma espécie de aula particular pros caras, ajudava com reforço, essa coisa toda. Inclusive, cheguei a vender uns trabalhos, pronto. Isso é coisa meio feita de falar, mas eu fiz. Então, aí eu consegui adquirir um respeito ali já no ensino médio. E por conta desse respeito, eu me senti mais à vontade pra me assumir. Inclusive, tive um namorado no ensino médio, aquela coisa toda, do segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Mas antes disso, eu acho que não houve um período em que eu tivesse tranquilidade pra me assumir mesmo. Era uma coisa interna minha, eu tinha dúvidas, rejeições sobre se eu era gay, se eu não era, aquela coisa toda. E aí, depois desse período, dessa virada no ensino médio, eu me senti mais à vontade. Mas eu diria que eu nasci com isso, porque eu não lembro de um momento que eu não tivesse essa orientação, entendeu? É interessante. É legal porque as pessoas têm essa discussão. Não, nasce assim ou vai mudando com o tempo, né? Isso é interessante. Pode falar. É, não, não. É porque, por exemplo, depois que eu saí da escola, depois que eu me assumi, já tava no NBL, virei figura pública, me apaixonei por uma mulher. Então, eu meio louco, né? Foca do Lorde. Foca do Lorde. Depois, eu já tinha tido namorado, já fez isso aqui, tal, assim que... Aí eu fiquei mega confuso. Mas o ser humano é incrível, né? É, então... Pode tudo, não é? É, eu tenho dúvidas sobre isso até hoje. Não sei. Até hoje gera dúvida. É, mas aí não tem essa pessoa... E essa mulher que você se apaixonou, desculpa, perguntar. Era uma mulher bonita ou você se apaixonou por outros motivos? Desculpa, perguntar. É, eu acho que é um pouco dos dois, né? Porque ela se tornou a minha melhor amiga. Aí, a partir disso, eu comecei a me aproximar muito dela. E ela também é muito bonita. E aí, eu acho que as coisas, elas foram se misturando. E aí, eu... Enfim, eu amo essa mulher. É uma coisa impressionante. E aí, você namora com ela hoje? Hoje, eu namoro com ela. Ah, sim, não? É uma coisa de louco. Entendi. Não, é que... É uma coisa muito louca que as pessoas querem colocar as pessoas em determinadas caixas, né? É, exatamente. Você é isso, você é aquilo. Aconteceu e é gol. Não foi? É um negócio sensacional. E é um negócio meio louco porque eu vi agora, recentemente, no BBB, aconteceu um caso parecido, né? Só que o inverso. O Lucas lá do BBB, aparentemente, era hétero, aí do nada beijou um cara lá na festa. E aí, ele sendo julgado por isso. Não, mas você era hétero, agora tá beijando um cara e tal, não sei o quê. Então, eu acho que é interessante porque a pessoa, ela não pode... Ela fica presa dentro da caixinha, né? Não se sente à vontade pra assumir quem ela realmente é, né? É verdade. É uma coisa incrível. Então, você passou por todas essas coisas, se você quiser, porque deve ter muita gente assistindo essa live, que está passando por essa confusão. Se você fosse dar um conselho de uma pessoa experiente, que passou na escola, que fez a faculdade e tal, o que você falaria pra um jovem que está meio confuso? Porra, olhei um cara, gostei. Gostei de uma mina. Entendeu o que eu estou falando? É um negócio meio confuso, né? É, muito confuso. Mas existe. Sim. O que você falaria pra ele assim? Calma, meu jovem. Pode gostar de um, pode gostar de outro. Porque, às vezes, isso pode levar a um comportamento muito ruim. Às vezes, a família não vai aceitar. Às vezes, a pessoa não vai aceitar. Nem só isso, né? Se eu teria alguma coisa pra você falar pra um jovem da escola, assim, pra dar um bom conselho, que você já passou, né? Por todo esse caminho aí, que não é fácil. Sim, sim. Eu diria que, acho que o principal de tudo é que o medo pode acabar te travando de algumas coisas. Você ter medo de falar, você ter medo de se expor. Mas, eu diria que vale a pena, principalmente, se você verdadeiramente ama a pessoa com quem você está se envolvendo, independente do sexo. Eu acho que o que me fez, realmente, na primeira vez, com o meu primeiro namorado, me sentir à vontade pra falar pro mundo, é porque eu verdadeiramente amava ele. E o que me dá essa segurança de, agora, mais uma vez, dizer que eu tô confuso e me apaixonei por uma mulher, etc., é porque eu verdadeiramente amo ela. Então, eu acho que a segurança, ela vem desse amor. Então, acho que é só tocar. E aí E aí E aí E aí E aí